Olá pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso Papo de Gestão, a realização da HUMOS e do GEDUC. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesta sala virtual. Todos estão me ouvindo bem? Ok? Muito bem. O nosso webinar terá duração de uma hora. Nós teremos aí duas grandes especialistas, onde exploram seus temas, depois nós abriremos para um espaço de perguntas e respostas, ok? E amanhã nós estaremos enviando para vocês os PDFs das apresentações das palestrantes, bem como a gravação deste conteúdo. Então vamos então para o nosso assunto, que é o webinar sobre gestão remota de pessoas, como engajar a equipe em tempos de quarentena. Nós vamos conversar sobre o futuro e o presente do trabalho. Também estaremos conversando sobre práticas, caminhos e dicas a respeito da gestão de pessoas nesse momento tão difícil dessa crise, dessa pandemia, onde os nossos colaboradores, os professores estão estressados, ansiosos e com muito medo. Então o teor do nosso webinar de hoje é para termos essas discussões de como realmente conseguirmos engajar mais a equipe nesse momento de quarentena, de grande ansiedade de todos os brasileiros. Para falar sobre esse assunto tão instigante, nós convidamos duas especialistas que eu gosto demais, que são muito queridas e que são profundamente conhecedoras a respeito de gestão de pessoas, são grandes líderes e é um prazer tê-las aqui. É a Edna Rodrigues Bedani, ela é diretora executiva de aprendizado e conhecimento da Associação Brasileira de Recursos Humanos de São Paulo. E também Maíra Mourad, ela é diretora acadêmica e de inovação da Ditalin Educacional do Brasil, que eu fiquei sabendo está com 150 mil alunos, muito grande essa instituição, então a experiência aí da Maíra também vai ser bem legal para nos contar sobre essa liderança. Vamos começar aqui nossa discussão, primeiramente eu gostaria então de passar a palavra para a Maíra, que terá aproximadamente aí uns 20 minutos e depois a nossa querida Edna, que falará muito sobre dicas e caminhos para esse engajamento. Maíra, obrigada pela presença, Edna, obrigada querida pela presença e a sua palavra agora, Maíra. Obrigada, Sônia, é sempre um prazer estar aqui com a Humus no GEDUC, todos os anos estou presente de alguma forma, é uma alegria sempre. Bom, obrigada pelo convite, eu falei que o meu endereço, minha casa agora é o WebEx, né, o Zoom, minha casa é o Zoom, minha casa de campo é o WebEx, é onde eu moro agora, né, fazendo reuniões, lives o dia inteiro, então tem sido uma nova experiência para todos nós. É bom, eu hoje, né, nos últimos dois anos tenho desempenhado esse papel aí como diretora acadêmica aí de inovação, mas a minha experiência prévia é de 18 anos na área de recursos humanos, né, eu fui presidente da Companhia de Talentos, que é uma consultoria referência aí na área de recrutamento, seleção, desenvolvimento de jovens e líderes, onde eu tive também a honra de trabalhar com a Edna em diversos eventos do CONAR, né, a gente tem aí uma longa estrada em recursos humanos. Então, hoje eu vou falar um pouco a partir dessas duas experiências, né, então, primeiro 18 anos em consultoria de recursos humanos e nos últimos dois anos nessa mudança de carreira que eu fiz para a área de educação, que era um sonho antigo que eu tinha e tenho tido a oportunidade de aprender muito lá na Edthalen. Eu vou compartilhar minha tela e aí contar aqui para vocês, pera só um pouquinho, deixa eu achar aqui o arquivo, mas o que que é muito legal, né, a gente, vocês me perdoam, é que eu tinha deixado tudo preparadinho e de repente sumiu, mas eu já acho, só um segundo. O que que é muito interessante, né, de tudo isso que a gente está vivendo, essa apresentação, que eu vou mostrar para vocês, ela chama, eu renomeei ela, né, de presente do trabalho, mas, na verdade, essa apresentação, uma apresentação que eu tenho feito, fiz ela no último ano e ela costumava se chamar, vocês verem aí na marca d'água da tela, ela costumava se chamar o futuro do trabalho, né, eu achei muito curioso que quando eu fui, a Edna, a Sônia me chamou para estar nesse painel com a Edna, eu falei, bom, do que que eu quero falar, né, e aí eu fui revisitar os materiais que eu tenho, falei, nossa, olha que interessante, essa palestra aqui sobre o futuro do trabalho, de repente virou uma conversa sobre o presente do trabalho, né, ou seja, um monte de coisa que a gente vinha anunciando aí como necessidades, né, de características, habilidades, um modo de agir novo para o futuro do trabalho, de repente bateu na nossa porta sem convite, né, e invadiu aí a nossa vida com essa situação tão complexa que a gente tem vivido. Mas eu gosto de dizer que eu sou uma, eu adoro aprender, né, acho que assim, se eu pudesse ter um cargo, um título na vida, só um seria aprendiz. Então, e sou muito otimista, então, além de eu achar que isso vai passar, eu gosto de encarar todas as oportunidades que eu tenho na minha vida, seja elas quais forem, como uma oportunidade de aprendizado, né, uma oportunidade de qualquer experiência que eu vivo eu sair melhor do que eu entrei. Então, a minha reflexão aqui hoje vai ser muito no sentido como é que a gente usa, né, a oportunidade do que a gente está vivendo, de novo, como eu falei, com tanta complexidade, dificuldade, de forma que a gente possa tirar algo de bom de tudo isso. Então, a primeira reflexão que eu queria fazer aqui com vocês, né, é um pouco do que eu já disse no sentido de que o futuro, ele não é algo que chega de repente, né, o futuro já está aí, já faz parte da nossa vida de um jeito ou de outro, ele talvez não esteja distribuído de maneira uniforme ainda, né, a gente vê pedacinhos de futuro já no nosso presente, mas, de repente, acontece um evento catalisador, né, que nem esse que é a pandemia, e aí ele, sim, se faz, deixa de ser algo distante ou algo pouco distribuído e passa a fazer parte aí da nossa vida. E depois eu quero até ouvir um pouquinho de vocês o que vocês acham aí dessa ideia de que o futuro não é algo que chega de repente, ele já faz parte da nossa vida e ele vai se tornando comum, né, vai se distribuindo, se tudo der certo aos poucos, ou quando a gente não tem opção como agora, de repente, tá. E aí quando a gente pensa, né, no futuro que virou presente, eu gosto de dizer que não existe nada que a gente não possa aproveitar, né, então a gente não pega quem a gente é, a nossa bagagem, a nossa experiência, as competências que a gente já tem desenvolvida e joga fora e começa do zero. A gente é uma constante evolução, né. Então a proposta que eu vou fazer aqui agora é pra gente, eu escolhi três competências, né, que a gente já tem, que a gente já usa e que a gente vem desenvolvendo há muito tempo e como é que a gente ressignifica elas para o momento que a gente está vivendo. Então a primeira, que eu acho que vale a pena a gente ressignificar aqui, é a questão do trabalho em equipe, né. Na companhia de talentos, na minha experiência lá, em 18 anos, nos últimos dois anos que eu estive lá, ou seja, 2016, 2017, início de 2018, a gente já estava trabalhando num modelo praticamente home office. A gente desmontou o nosso escritório naquela época e foi trabalhar no WeWork, que é um co-working, né, e aí ninguém mais tinha mesa. Então lá atrás eu já tinha feito essa ruptura do meu lugar fixo de trabalho. E ali eu tive que começar a aprender a trabalhar em equipe, trabalhar em time, sem necessariamente estar no mesmo ambiente, no mesmo espaço físico. Quando eu fui pra Edthalen, né, aí no início de 2018, aí eu me deparei com uma realidade de uma organização que fazia zero home office, né. E na época, eu confesso que eu estranhei, eu falei, nossa, mas vocês não fazem nunca, trabalham de maneira remota? Todo mundo presencial o tempo inteiro? E em cada uma das unidades das localidades é 100% presencial, era 100% presencial, né. E ali foi muito interessante, porque eu realmente passei a apreciar, né, uma coisa que eu já tinha esquecido, que era o valor de estar todo mundo junto numa mesma sala, né. Eu faço parte do que a gente chama lá de N1, que é o presidente e seus diretos, e a gente senta, ou sentava até pandemia, todos na mesma sala, sem separação. E tem, sim, um trabalho que é feito de construção, né, de confiança, de convivência, que realmente se dá na convivência diária, né. Então, eu era advogada número um do home office total, depois fui trabalhar na Edthalen, que era um lugar home office zero, ou seja, todo mundo lá presencialmente, e confesso que eu aprendi o valor disso, é porque o trabalho em equipe, né, quando eu vejo ele num cenário totalmente remoto, eu vejo que a evolução do trabalho em equipe, ou seja, é a nossa capacidade de criar conexões, né, que vai muito além da gente trabalhar juntos em iniciativas e projetos. Vai na capacidade da gente articular as pessoas, engajar as pessoas, envolver as pessoas, e motivar as pessoas, ainda que não necessariamente estando próximos fisicamente. E aí, depois eu posso falar um pouco mais, se vocês tiverem interesse, né, a gente fez, como todas as grandes escolas, instituições de ensino, ou a grande maioria, uma transição, né, da aula presencial para a aula remota, a gente fez isso para a maioria aí desses 150 mil alunos que tinham aula presencialmente, espalhados por todo o Brasil, e eu tenho clareza que a gente só conseguiu fazer, né, essa virada, né, do presencial para a aula remota, em tão pouco tempo, porque a gente fez isso em menos de uma semana, porque havia uma conexão muito forte entre o time, ou seja, todo mundo com a mesma visão, todo mundo com a mesma clareza de propósito, e todo mundo muito conectado no mesmo ideal, na mesma visão, na mesma missão. Então, eu acho que, falando um pouquinho do momento que a gente está vivendo, as organizações que não há conexão entre os times, que, de novo, é um passo além, né, é uma evolução do trabalho em equipe, certamente estão tendo muito mais dificuldade de engajar as pessoas e de manter as pessoas trabalhando de maneira organizada, com entregas, com resultados, num momento como esse. Então, fica a primeira reflexão aí, como é que a gente evolui, né, o simples trabalho em equipe, para entregar um projeto, entregar um objetivo, para a capacidade de criar conexões que sobrevivem, né, ao tempo e ao espaço, às mudanças de tempo e espaço que a gente está vivendo e que vai viver daqui para frente. Sônia, até aqui tudo bem? Podemos seguir? Se tiver algum ponto aí, vocês me falam, tá bom? Vamos lá, né? O próximo competência, vamos chamar assim, habilidade, comportamento, jeito de trabalhar, que eu queria refletir um pouco, é a ideia do pensar fora da caixa, né? Eu acho que essa, tem uma expressão em inglês que eu gosto muito, que é a buzzword, né, que é a expressão, aquela expressão que todo mundo fala, usa o tempo inteiro sem necessariamente saber o que ela significa, né? E a gente vem sido provocado, como gestores e líderes, o tempo inteiro, principalmente nos últimos anos, nesse tema aí, nesse grande tema guarda-chuva da inovação, né? Como é que a gente pensa diferente, como é que a gente cria novas soluções, como é que a gente se diferencia num mercado competitivo, e aí essa expressão de pensar fora da caixa foi sendo cada vez mais utilizada como uma solução mágica, né? Uma varinha mágica aí, pra gente poder resolver essas questões que o mundo atual nos propõe, nos pede. Mas eu também queria fazer uma provocação aqui pra gente fazer uma evolução do pensamento fora da caixa, né? Pra onde vai o pensamento fora da caixa daqui pra frente, né? Nesse futuro do trabalho que se tornou presente. E aí, eu acho que a evolução do pensamento fora da caixa cada vez mais será a gente criar o nosso próprio trabalho, né? Mais do que nunca, nesse momento que a gente tá vivendo de Covid, eu tenho visto uma necessidade enorme das próprias, dos próprios profissionais da minha equipe, e eu mesma como líder, né? Pensar o que é o meu trabalho agora, né? O que é que eu tenho que fazer que não tá na descrição do meu cargo, que o meu chefe nem ele sabe me dizer o que eu preciso fazer, que eu vou ter que inventar esse meu novo trabalho, né? Então, hoje, eu tenho trabalhado muito fortemente com implementação, teste de soluções tecnológicas, por exemplo. Que era algo que antes era feito pela área de tecnologia, meu pedido, e hoje a gente não tá tendo tempo mais de fazer um pedido pra tecnologia, abrir um projeto, seguir todos os... Então, da noite pro dia, literalmente, eu tive que criar uma nova função pra mim, que é de ser uma pessoa de tecnologia, pensando tecnologias educacionais, principalmente, pra esse momento que a gente tá vivendo. Então, claro que, de novo, lembra como eu falei, que a pandemia, ela tá catalizando, ou seja, ela tá acelerando uma aproximação de futuro que já vem acontecendo, né? Mas que agora, mais do que nunca, se tornou presente, se tornou presente de uma única vez. Então, a segunda coisa que eu queria que a gente pensasse um pouco é vocês têm sentido, né? Essa necessidade de criar o próprio trabalho? O que eu quero dizer com isso? Inventar funções, descobrirem sozinhos o que vocês têm que fazer nesse momento, né? Sem necessariamente, isso tá na sua descrição de cargo, sem necessariamente o teu chefe direto, o teu líder te dizer o que você precisa. E o curioso é que eu tenho sentido, né? E esse vem sendo o meu trabalho na Digitalen, de colocar o aluno no centro do nosso trabalho, né? De pensar muito na experiência desse aluno, o aluno tem sido a nossa principal fonte aí de busca, né? De insights e de estímulos pra pensar e criar o meu trabalho e, por consequência, cada um do meu time poder criar o próprio trabalho. Então, da noite pro dia, todo mundo aí tendo que se reinventar de verdade e criar uma nova forma de trabalhar e um novo papel pra si, tá bom? E aí a última característica que eu acho que vale muito a pena a gente dedicar um tempinho pra pensar é essa questão da análise, né? A gente, eu fortemente acredito que todos os problemas que a gente vai ter daqui pra frente, como os problemas que a gente tá vivendo agora, só a análise racional, lógica, crítica, ela não vai resolver, né? Os problemas que nós, como líderes organizacionais e líderes educacionais, teremos pela frente. A maior parte dos problemas que a gente vai ter daqui pra frente são problemas que vão exigir da gente uma capacidade de reflexão absurda, né? Porque a linha entre o certo e errado, o ético e o não ético, o que é correto, o que não é, a gente vem, esse momento tá sendo muito emblemático pra isso, né? A gente segue as orientações de quem? A gente segue organizações da OMS, a gente segue as organizações do governo federal, do nosso próprio estado, a gente cria a nossa própria microlegislação de como é que a gente vai operar num momento como esse. Então, de novo, eu acho que a pandemia tá sendo um catalisador desse futuro que já tava aí espalhado e agora ele começa a se materializar e vem pedindo da gente, assim, todas as decisões que a gente tomou como líder de Estorna de Talent foram decisões que, mais do que tudo, exigiram de nós uma capacidade reflexiva tremenda, até pra entender, assim, como é que a gente quer se posicionar, né? A gente quer ser lembrado, depois de tudo isso, como? A gente vai adotar um caminho mais seguro que, por um outro lado, ou seja, fecha todas as instituições da noite pro dia, mesmo não tendo uma diretriz do governo federal e nem do governo daquele determinado estado? O que acontece com a nossa receita nesse período? O que vão pensar os alunos? É certo ou é errado reduzir mensalidade? Se a gente reduz mensalidade, o que a gente faz com os salários dos professores, com o terreno, o prédio que a gente tem alugado, nossos compromissos com os donos, né? Os proprietários, enfim, a gente tem feito mais do que execução, a gente tem feito bastante reflexão nesse período do como é que a gente quer se posicionar dentro desse último cenário. E aí, pra gente ir encerrando aqui, né? Essa primeira parte da conversa, eu realmente acho que não tem varinha mágica, né? Pra gente lidar com tudo isso. Eu adoraria ter uma varinha mágica, né? A minha varinha mágica, eu brinco que a minha varinha mágica é a máquina de lavar louça, né? Porque eu nunca valorizei tanto a minha máquina de lavar louça. Eu tenho duas filhas que estão em homeschooling, né? Estão tendo aula em casa. Tenho uma cachorrinha pequena. Pra piorar, eu tô de mudança de casa, né? Então, eu tô lavando, cozinhando, limpando, trabalhando 12 horas por dia. E, realmente, várias coisas me fizeram pensar o quanto a tecnologia, né? Até uma simples tecnologia como de lavar louça fica perto da mágica, né? O quanto que ajuda o nosso dia a dia e a gente nem percebe. É uma piada aqui. Mas eu acho que se existisse, né? Uma varinha mágica pra gente sobreviver a tudo isso, é essa capacidade eterna de aprender, né? Se a gente conseguir, de fato, praticar isso, né? Usar cada uma dessas oportunidades que a gente tá tendo hoje, de situações totalmente inusitadas, que nos deixam muito desconfortáveis, preocupados, ansiosos, pra gente conseguir aprender e tirar algo de bom, eu realmente acho que a gente já tá num lugar muito melhor, como eu falei, mais perto de sair melhor disso do que a gente entrou, né? E aí, acho que fica aí como reflexão final, né? Eu sempre coloco um poema, uma música nas minhas apresentações. Eu acho que a arte sempre ajuda, né? A gente passar pelos tempos difíceis. E esse é um trecho de um poema do Vitor Hugo, que eu tomei a liberdade, espero que ele não fique chateado, de hackear esse poema e adaptar um pouco. E esse poema, ele fala sobre, o trecho em si, ele fala sobre dinheiro, né? Então, no poema original, ele diz que uma vez por ano, todo mundo devia pegar um pouco de dinheiro, colocar na sua frente e dizer assim pro dinheiro, né? Você é meu, só pra ficar claro quem é dono de quem. E eu fiz uma adaptação aqui desse trecho do poema, e ele ficou assim, né? Deseja outro sim, que você tenha um ego forte, né? Porque é preciso ter força e coragem. Nunca a gente teve que ser tão forte, tão corajoso, né? E ao mesmo tempo tão carinhoso, tão cuidadoso, com todos ao nosso redor. Mas que pelo menos uma vez por ano, você pegue o seu ego, coloque ele na sua frente e diga assim, né? Você é meu. Só pra que fique claro quem é dono de quem. Eu vejo que, mesmo as pessoas mais inteligentes que eu conheço, as pessoas que têm os currículos mais incríveis, e eu na academia, numa escola como o IBMEC, tenho tido a chance, né? De fazer, trabalhar com mentes brilhantes. Eu vejo que a única coisa que impede as pessoas de serem a melhor versão delas mesmas, né? E principalmente, sobreviver a momentos complexos como esse, com sanidade mental, é o ego, né? É achar que não tem nada pra aprender, é achar que já sabem tudo, é achar que já tem todas as soluções, não estarem dispostos a colocar o seu ego no lugar certo, pra poder, pra poder de novo, como eu falei, sair melhor dessa experiência do que a gente entrou, tá? Então, esse era aqui o meu recadinho final, bastante coisa pra gente pensar, e aí, queria deixar com vocês, né, o que isso fica pra vocês como líderes, né? Como é que a gente usa, né, a nossa capacidade de criar o nosso próprio trabalho, pra poder ajudar as nossas equipes a criarem o próprio trabalho, como é que a gente se torna cada vez mais um ponto de conexão, várias vezes ao longo dessa pandemia, desde que isso começou, a gente tô há cinco semanas em casa, eu tenho visto a importância, né, de ligar pro meu time, e muitas vezes ligar pra saber assim, oi, como é que você tá? Você tá precisando de alguma ajuda? Além do que, a gente já tá aqui no dia a dia do trabalho fazendo? Vamos bater papo? Então, eu marco, né, toda sexta-feira, eu faço um happy hourzinho com o pessoal do meu time, ali a gente troca meme, fala um monte de besteira, dá risada, pra manter, né, essa conexão viva, essa convivência viva, ainda que a distância, e por último, o quanto que a gente tá usando essa oportunidade como liderança e como gestão, pra refletir, né, pra refletir sobre as nossas práticas, pra questionar as nossas próprias premissas e regras, pra gente poder criar soluções que não sejam soluções somente pontuais pra gente sobreviver a esse momento. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, pra vocês entenderem. A gente, eu sempre tive um sonho, né, como educado, como gestora educacional, de fazer um acompanhamento dos alunos que faltavam, né, nas aulas, os faltosos ou faltantes. Mas tinha um delay, né, entre o professor aferir a falta ou a presença na sala de aula e ele lançar no sistema, e de novo, a gente tá falando de mais de 100 mil alunos, não dá pra fazer manualmente isso. Há tempo da gente poder fazer uma ação de retenção com esses alunos, eu nunca consegui fazer isso nesses dois anos. Agora, como a gente tá fazendo todas as aulas online, tá sendo, de novo, tecnologia é mágico, porque agora, como o aluno, ele tem que logar via plataforma e ele usa, né, a identidade dele da escola pra poder se logar, agora eu tenho ao vivo, em tempo real, os alunos que estão aparecendo pras aulas e os que não estão, né. E aí, duas coisas interessantes aconteceram. A primeira foi que a gente conseguiu implementar um modelo de acompanhamento desses alunos que estão faltando, uma régua de comunicação com eles e tem sido muito legal a gente poder acompanhar o porquê estão indo, o porquê não estão indo, enfim, e nesse processo a gente acabou descobrindo um monte de alunos que estavam sem acesso à internet, que não tinham equipamentos pra poder fazer, não tinha um notebook ou um celular ou um tablet, algo que permitisse que assistissem as aulas de maneira remota e nos deu a chance de proporcionar isso pra esses alunos pra que eles não perdessem aí o semestre letivo, quem sabe até o ano, né, dependendo de quanto tempo isso vai durar. Enfim, então, de novo, né, como é que a gente reflete, como é que a gente cria conexão e como é que a gente tá cada vez mais capaz de criar o nosso próprio trabalho e ajudar os nossos times a fazerem o mesmo. Era isso, Sônia? Ok. Maíra, muito obrigada por essa reflexão inicial a respeito do mundo do trabalho, muito legal pra realmente nós como líderes, nós temos que ter alguns referenciais, tá? E agora, então, nós vamos passar a palavra para a Edna, que a Edna estará, então, nos conduzindo aí numa outra reflexão em relação a algumas dicas, algumas práticas, ela adotou, que vem adotando como gestora de uma instituição junto aos seus liderados. Edna, a palavra é sua, então, tá? Bom, boa tarde a todos, é um prazer enorme estar aqui compartilhando com vocês, junto com a Maíra, essa experiência, tô vendo uns coleguinhas aqui dando tchau, Ru Wilson, Evandro, Jorge, é muito bom encontrar pessoas, não dá pra olhar todo mundo, mas, Sônia, muito obrigada pelo convite, por essa oportunidade. O prazer é todo meu e deixa eu só aproveitar também pedir pro pessoal ir fazendo as perguntas, tá? Pelo chat, enquanto a Edna vai expondo o tema dela, ok, pessoal? Ótimo, deixa eu ver, eu tô compartilhando aqui, vocês já estão vendo? Tudo certo? Ok, tudo certo. Bom, então, como base aí, a fala da Maíra, que foi fantástica, então, é sempre um desafio falar após alguém que traz de uma forma tão enfática pontos tão importantes como a Maíra nos trouxe. Eu também sou uma profissional advinda da área de recursos humanos, trabalhei nesta área há mais de 30 anos, né, e nos últimos 10 anos de carreira tenho me desenvolvido na área de educação e efetivamente nos últimos quase 3 anos me dedicado à área de educação, à área de ensino e também atuar nessa área de aprendizagem e conhecimento na BRH. Então, eu me sinto, assim, confortável por um lado para falar desse tema, mas também desconfortável com o momento que nos exige revisitar, ressignificar, recriar aquilo que estamos fazendo. E na linha do que a Maíra nos trouxe, eu trago aí o tema de engajamento. Como engajar pessoas num momento onde nós estamos nos transformando, onde o futuro chegou muito mais rápido do que imaginávamos, ele parecia tão distante de nós, né? Então, trazendo um pouquinho o próprio conceito, os verbos que nos fazem engajar pessoas, não muda muito, se a gente pensar, a gente está falando de ter um propósito na nossa atuação como gestor e incentivar as pessoas para que identifiquem qual é o propósito daquilo que elas fazem, isso a gente não pode mudar, isso a gente precisa continuar fazendo, desenvolver o senso de pertencer, nós como gestores estamos com esse sentimento de pertencer e como que nós incentivamos isso nas pessoas, o vínculo, para que a gente se engaje, a gente tem que ter um vínculo com aquilo que nós estamos realizando e com o contexto no qual nós estamos inseridos, não tem como ser diferente disso, como que eu estabeleço uma relação de reciprocidade com o momento, com a instituição, com o cenário no qual eu estou vivendo, o respeito pelas pessoas, a autonomia tão bem falada pela Maíra, para que eu possa revisitar o meu momento, para que eu possa recriar novos contextos, novas representações daquilo que eu estou fazendo, eu preciso ter autonomia, o quanto isso é importante para que as pessoas se engajem naquilo que elas estão fazendo, para que elas, de fato, utilizem a sua melhor versão. Valores, princípios, a gente precisa não só conhecer os valores, mas vivenciá-los intensamente e revisitá-los dentro do contexto que nós estamos, para que isso possa estar alinhado com os nossos princípios. A prática do reconhecimento, ela está presente e a confiança. Eu trouxe esses temas para a gente poder lembrar, não muda, se a gente pensar em engajar, como é que eu me sinto engajado com algo, passa de uma forma ou de outra por tudo isso. E eu não consigo ver ninguém se engajar sem se sentir respeitado, com autonomia, em um ambiente de confiança. Então, o questionamento é como é que eu vivencio tudo isso no momento que nós estamos vivendo. A gente fala da pandemia, mas nós estamos vivendo um momento de transformação que, felizes todos nós que estamos tendo a chance de vivenciar isso com um pouco de medo, um pouco de receio do novo, porque o novo nos assusta, ainda mais o novo desconhecido, a gente está aprendendo a lidar com tudo isso e tão rápido, rapidamente, a gente teve que se reinventar. Então, o momento atual, ele realmente impacta a vida das pessoas, tanto no contexto pessoal, no contexto profissional, no contexto familiar, causa ansiedade, causa frustração, causa esgotamento, todos nós, de uma forma ou de outra, estamos vivenciando tudo isso, estamos mudando a nossa forma de conviver com o mesmo, conviver com o novo e conviver com algo que eu nem sei o que virá, algo novo que eu já consegui identificar e coisas que eu não consegui identificar. Então, como gestores de pessoas, a gente tem que estar muito atento a como que esse momento está impactando a mim, como pessoa, e as pessoas com quem eu estou convivendo. Então, não preciso ter o cargo de líder, mas a partir do momento que eu trabalho junto com alguém, que eu compartilho com alguém, seja um espaço físico ou remoto, eu preciso lembrar que existe um ser humano vivenciando de uma forma mais intensa ou menos intensa o que a gente está vivendo. E toda vez que a gente vivencia sentimentos de medo, de esgotamento, de ansiedade, mexe muito com a nossa atividade. Ao mesmo tempo que nós precisamos criar, ter novas ideias e reviver, revisitar os processos que fazemos para sermos mais ágeis e respostas mais rápidas, porque o momento está aí, não dá para mudar, eu também preciso me cuidar, eu preciso me conhecer, eu preciso entender qual é o impacto que tudo isso está acontecendo. Então, como gestores de pessoas, nós precisamos estar atentos a tudo isso. Os próprios especialistas nos falam que esse momento faz com que as pessoas fiquem mais distantes daquilo que elas de fato precisam fazer e mais impregnadas de si mesmo. Então, estar próximo das pessoas, estar junto com elas, entendendo como que o momento que ela está vivenciando impacta nela e na produtividade dela, minimiza o que existe de negativo em tudo isso que nós estamos vivendo. Ao mesmo tempo que a Mayra trouxe um aspecto tão positivo de viver o futuro no presente, de desenvolver novas competências, a oportunidade de aprendizado, a oportunidade de se reinventar, quanto mais próximo a gente estiver das pessoas, a gente vai conseguir identificar quem são as pessoas que têm essa facilidade e quem não tem. Então, meu convite a vocês, gestores de pessoas, colegas de trabalho, é que se aproximem das pessoas e entendam o que é que o momento atual está impactando em cada uma delas. Cada uma vivencia isso de uma forma diferente e, é lógico, se engaja e produz também segundo o seu contexto individual. E, é lógico, propiciar o bem-estar das pessoas impacta diretamente a sua segurança psicológica. Quanto mais seguro eu estou dentro de um contexto, melhor eu me adapto a este contexto. Só que o momento não propicia a segurança psicológica, o momento propicia uma instabilidade emocional porque nós não temos resposta para tudo. Nós sabemos que precisamos ficar resguardados de um vírus que a gente não consegue ver, a gente não consegue identificar se vamos adquiri-lo ou não e, dentro do contexto do dia-a-dia, a gente está muito mais se afastando de tudo aquilo que pode possibilitar isso. Então, eu estou o tempo todo instável psicologicamente. Quanto mais as pessoas entenderem como elas funcionam, como elas lidam, com isso, melhor elas conseguem se adaptar ao contexto onde elas estão. Então, como gestores, nós precisamos identificar isso e propiciar, dentro do que é possível, um espaço de bem-estar para as pessoas se sentirem dentro do contexto um pouco mais confortáveis e sabendo que as pessoas estão preocupadas com elas e não só exigindo que ela se renzente, que ela tenha novas competências, que ela faça diferença, porque nós temos muito medo. Nós temos medo do novo, medo da tecnologia que nos obrigaram a usar tão rápido que eu estou aprendendo a lidar com tudo isso, receio das atividades que eu fazia presencialmente que nem todas podem ser feitas remotamente, receio, porque a gente ouve muito que o momento econômico não está favorável e não vai ser favorável nos próximos meses, o que é o que o meu contexto de trabalho vai fazer com isso, quem está empregado tem o receio de não ter um espaço mais competitivo dentro desse cenário e quem não está empregado o receio de não conseguir se empregar tão cedo, enfim, tem aí uma série de questões que nós que estamos dentro de um contexto de trabalho precisamos pensar como é que a gente apoia as pessoas que estão conosco ou as pessoas que estão num processo seletivo ou as pessoas que nos oferecem algum trabalho eu diria que o nosso momento de gestão de pessoas exige muita atenção muito autoconhecimento muita percepção de si mesmo como é que eu me percebo nesse contexto e como é que eu lido com as pessoas quais são os meus medos quais são os meus anseios que normalmente são inconscientes de perceber o outro o que eu preparei aqui foi essa reflexão para a gente pensar em que contexto que eu estou inserido qual é o impacto disso e como que de fato eu consigo instigar o autoconhecimento nas pessoas e a proximidade nas pessoas então vão aqui algumas dicas que como gestores nós estamos cansados de ouvir e eu diria para vocês que como profissional de recursos humanos profissional de gestão de pessoas professora eu acho super fácil ensinar eu acho super fácil treinar as pessoas mas praticar num contexto de crise como nós estamos vivendo não é automático a gente precisa prestar muita atenção porque às vezes o que nós falamos não está na nossa atitude então nós somos seres humanos nós temos as nossas instabilidades emocionais e a gente precisa redobrar a nossa atenção por relação a isso porque a gente dá umas escorregadas e cada escorregada da gestão faz a diferença na vida das pessoas com quem nós estamos relacionando então algumas dicas super importantes a gente precisa criar um clima amistoso e de confiança e colaboração sempre precisamos gente mas nesse momento é entender como é que eu estou passando as informações como é que eu estou demonstrando segurança no contexto que eu estou vivenciando né então primeiro precisamos conhecer as pessoas com quem nós trabalhamos quem são essas pessoas quais são as suas expectativas quais são os seus medos quais são os seus beijos né nós estávamos na organização onde eu estou uma semana antes da pandemia nós estávamos fechando o modelo de avaliação de competências dando feedback para as pessoas será que 30 dias depois eu daria o mesmo feedback então tudo mudou né eu estou talvez com uma realidade na minha cabeça que não é o que está na prática então eu preciso voltar com essas pessoas conversar com elas entender os seus medos os seus receios o que está pegando quais são as expectativas que elas têm quanto mais eu conhecer as pessoas com quem eu estou mais eu consigo dar uma resposta assertiva para que ela se sinta confortável com o cenário que ela está vivendo apesar de ser um cenário instável e desconfortável né então promover um diálogo verdadeiro né perguntar para as pessoas como que elas percebem o que está acontecendo e os seus impactos não só nas suas atividades e resultados para que elas possam ser repensadas e recriadas como também na sua vida pessoal né como é que está impactando a sua vida como é que está a sua família o que que eu consigo te ajudar o que que depende de você pensar em outras alternativas a gente provocar um pouquinho essa reflexão né deixar os objetivos muito claros os objetivos muito claros e transparentes para as pessoas o que que eu espero de você o que que você precisa fazer nesse momento o que que eu não posso aceitar e o que que você precisa de mim para que isso aconteça de forma verdadeira porque aí as pessoas não tem medo elas sabem o que a gente está esperando dela né dê um suporte muito legal àqueles que precisam vocês vão perceber que tem pessoas mais instáveis e mais inseguras cuida dessas pessoas com carinho separado não precisa expor isso na frente dos outros né reforce os valores que a sua empresa tem quais são as condutas esperadas o que que estamos esperando nesse momento gente parece que está escrito né está escrito sai comunicado todo dia está na intranet mas precisa ser dito precisa ser conversado com as pessoas não partam do pressuposto que se você manda um e-mail todo dia está todo mundo sabendo o que está acontecendo aliás o e-mail hoje em dia nem é a ferramenta mais efetiva de comunicação né incentive as novas ideias inovações a criação de novas atividades a criação de novos caminhos né isso vem ao encontro muito do que a Maíra falou se eu estou falando para as pessoas repensarem o que elas estão fazendo e a forma de fazer a gente precisa incentivar e aceitar as novas ideias né a gente precisa ser tolerante ao erro desde que de fato ele promova um bom desempenho né então a gente precisa ver se nós estamos fazendo isso e é lógico os melhores líderes o que que eles praticam gente a empatia a gente fala tanto da empatia e hoje se tem falado muito da empatia assertiva o que que é isso de fato é você ter condições de entender como é que o outro está vivenciando e sentindo uma situação você não vai sentir o mesmo que a pessoa sente mas você precisa ter uma noção você precisa ter um interesse genuíno nas pessoas tem que vir de dentro para fora né a gente hoje tem falado muito isso nós estamos vivenciando um momento que a nossa atitude ela vem de dentro para fora se eu tiver que atender o que vem de fora para dentro eu vou me enroscar então fazer com que as pessoas se percebam e mostrar para elas que você tem um interesse de fato por elas né a comunicação clave objetiva já falei um pouquinho precisa ter um equilíbrio muito bom entre as suas expectativas o que que você espera das pessoas e o que as pessoas esperam no contexto onde elas estão né apoio e suporte a equipe fazer o que fala né o bom líder é aquele que faz o que fala ele não manda ou não faz e ser um exemplo então isso daqui eu escuto de formação de liderança há anos mas eu gostaria que vocês olhassem para isso e pensasse como é que eu estou atuando no meu modelo de gestão eu estou de fato conseguindo atender as expectativas do contexto onde eu estou eu estou deixando claro o que eu espero das pessoas o que a organização espera as pessoas têm consciência do que eu espero delas e do que o contexto espera delas eu não vejo outro caminho para a gente fazer isso se não ser passando pela comunicação transparente pela conversa com as pessoas conhecer cada um né estar próximo se fazer presente não só através de uma comunicação escrita mas dentro do que é possível se fazer presente nem que seja remotamente a pessoa saber que ela pode contar com você e se ela tiver um sentimento mais forte uma dor de barriga que ela se sinta confortável para falar com você não tem como haver engajamento sem as pessoas terem confiança e tranquilidade no que elas estão fazendo e nós estamos vivendo um momento de muita instabilidade então a gente não vai conseguir deixar as pessoas num momento muito confortável mas a gente vai transmitir a ela a confiança necessária para que nesse momento instável ela saiba que nós estamos tomando as melhores decisões e que eu preciso que ela se envolva com aquilo que está acontecendo tá então a gente só consegue fazer isso tendo um interesse genuíno pelas pessoas conhecendo as pessoas e se conhecendo meu convite para vocês é se conheçam entendam como é que isso está impactando vocês nenhum momento de aprendizagem é marcante se não mexer com a nossa emoção então se emocionem demonstrem o lado sensível que vocês têm e respeitem as pessoas reconheçam as pessoas aceitem as ideias ouça mesmo que seja que não tem nada a ver com o momento fala o porquê que neste momento essa ideia não é boa mas que a gente pode guardá-la para o momento futuro ou ela utiliza isso no outro contexto mas valorize o espaço que você dá para as pessoas falarem aquilo que elas julgam importante naquele momento tá e algumas dicas que complementam tudo isso que eu estou falando né então pratique a proximidade não é fácil às vezes a gente acha que é próxima mas a gente não está então prestem atenção entenda-se de fato vocês estão tendo espaço de proximidade com a gestão de vocês e se vocês estão fazendo com que as pessoas fiquem próximas de vocês e sintam-se confortáveis para falar para vocês dos seus anseios medos dos senões da vida de comunicação permanente reuniões diárias happy hours momentos de bater papo momentos de falar o que fez na semana e alguns canais onde as pessoas sintam-se confortáveis para falar o que está acontecendo né reúna sua equipe de diretos e indiretos se possível porque às vezes a gente tem uma tendência a falar com os diretos com quem a gente está todo dia mas envolva os indiretos também se torne presente na vida deles reconheça as realizações por menores que elas sejam as pessoas precisam ser percebidas para se engajar e quando ela faz algo que o outro falou puxa que legal isso que você fez ela se renombrece e com certeza vai utilizar melhor do seu potencial incentiva e valoriza as ideias incentiva a busca de apoio ao autodesenvolvimento eu não sei a sua instituição se tem esse canal eu sei que lá na associação na BRH nós temos vários parceiros que estão oferecendo processos de coaching para bônus orientações mentorias gratuitas para quem tiver interesse numa conversa de 30 minutos semanais numa conversa um pouquinho mais longa então incentivem né que as pessoas procurem as associações que procurem momentos para tratar de assuntos individuais com pessoas que estejam aptas para isso para que ela se sinta mais confortável e faça com que as pessoas reflitam também o que ela precisa desenvolver onde ela pode buscar esse autodesenvolvimento porque o momento está propício tem muita coisa disponível tem muita coisa free né por aí de 30 dias de 60 dias então a gente precisa ajudar as pessoas a se organizarem para usufruir deste momento que está incentivando o autoconhecimento o auto aprendizado e seja empático sempre eu vou falar sempre da empatia gente porque a gente fala tanto de seja empático mas é tão difícil a gente ser empático é tão difícil a gente sentir de fato o momento do outro né não é sentir o que o outro está sentindo é sentir que eu entendo o que o outro está vivenciando e eu me compadeço com isso e eu disponibilizo condições ou uma orientação ou ferramentas ou metodologias para que ele possa buscar ajuda eu não consigo ver um caminho do engajamento das pessoas se engajarem sem o autoconhecimento sem o autodesenvolvimento e sem um espaço de um espaço acolhedor onde a pessoa possa se sentir confortável confiante e de fato autônoma naquilo que ela precisa fazer né dentre tantos aprendizados que estamos tendo com este momento de crise com este momento de auto-reflexão eu acho um dos maiores aprendizados que estamos tendo em todos os sentidos é que a colaboração é essencial nós sempre soubemos que ninguém faz nada sozinho mas agora acho que mais do que nunca a concorrência está se ajudando as associações estão se ajudando as empresas estão se ajudando as indústrias estão produzindo aquilo que elas não estavam aptas para produzir enfim está acontecendo uma coisa fantástica que é a colaboração eu diria que até a colaboração empática eu de fato perceber como que o outro está precisando algo e me preparar me reorganizar me recriar para que isso aconteça que a gente possa utilizar esse canal de colaboração de fato para construir um ambiente mais engajado para as pessoas um ambiente onde as pessoas possam criar cocriar aprender para este momento presente que a gente está vivendo para que elas vivam com menos ansiedade mais reflexão e mais possibilidade de ser a melhor versão de cada um então eu só posso desejar para vocês muito sucesso nessa jornada de liderança que eu sei que não é fácil que no dia a dia tem lá vários fatores nos puxando resultado é negócio é atendimento é o concorrente pedindo algo é o funcionamento enfim está acontecendo tudo junto mas que a gente possa de fato ser humano de verdade e ser a nossa melhor versão nesse momento de pandemia para que a gente possa se engajar e engajar o outro e é isso que eu queria falar para vocês deixar essa mensagem agradecer a oportunidade de compartilhar um pouco essa minha percepção e estou aqui à disposição Obrigada Edna vamos então agora para alguns momentos de perguntas tá Maíra está voltando a primeira pergunta que nós temos é da Fernanda Antão Rodrigues ela diz o seguinte nesse momento nesse momento tão diferente tão único como motivar nossos professores as novas metodologias de trabalho exigida pelo momento atual poderia comentar um pouquinho Maíra e Edna acho que a Edna depois pode até falar na perspectiva de professora né porque ela também dá aula e contou para a gente que estava aí se adaptando a diferentes plataformas eu vou falar um pouquinho da minha visão como gestora gestora educacional tá então acho que algumas coisas foram importantes nesse processo a primeira é muito do que a Edna falou que é a questão da empatia né então a gente foi muito duro com o problema vou colocar assim e carinhoso com as pessoas tá o problema o problema era nós precisamos colocar esses alunos em aulas remotas tá não podemos ter ter no nosso time de professores gente que decide não querer né agora a gente pode ter no nosso time a gente teve no nosso time gente que não sabia como gente que ficou inseguro gente que ficou com medo gente que precisou ser acolhido e educado de uma outra forma ou seja dentro do nosso corpo docente pessoas que precisaram de um apoio além do óbvio né ó um tutorial um tutorial serve para quem já tem familiaridade para quem já estava mais à vontade então o que a gente fez a gente criou um plano né e foi muito legal fazer isso em que primeiro a gente fez uma primeira sensibilização do como a coisa iria passar a acontecer como a plataforma seria utilizada enfim depois disso a gente pediu para coordenadores de coordenadores gerais que a gente chama e coordenadores de curso para identificarem para a gente quem na visão deles seriam professores que teriam mais dificuldade de aderir a esse novo modelo e a dificuldade não é nenhum demérito tá gente é só gente que a gente precisaria fazer um trabalho a mais e aí para que a gente fez com esses professores a gente identificou o oposto do espectro professores que a gente sabe que já usam tecnologia que já tem familiaridade com isso a gente chamou esses professores que já tinham familiaridade de professores gurus tá e os professores que não tinham familiaridade a gente chamou entre nós carinhosamente de professores tímidos né tímidos no uso da tecnologia tímidos no uso de plataformas como essa e aí a gente pareou esses gurus com esses professores mais tímidos como a gente chamou carinhosamente para que eles pudessem esses gurus fazerem um tutorial mais um a um né acompanhar as primeiras experiências desses professores com a plataforma e poderem fazer um coaching mesmo né de um feedback mais direto de como eles poderiam se familiarizar com o uso da tecnologia então o uso da tecnologia foi realmente a principal barreira que a gente teve a questão do engajamento dos professores a gente tem um time ainda bem né conectado muito engajado então a resistência vou colocar entre aspas que a gente enfrentou foi muito mais no saber como fazer do que no não querer fazer tá então então acho que foi esse o caminho aí que a gente usou não sei se eu respondi a pergunta mas esse foi a estratégia que a gente usou para poder fazer com que hoje a gente já está há quase quatro semanas aí com com aulas online acontecendo aulas remotas acontecendo vejo que foi uma boa estratégia né vocês pegaram um padrinho né um guru que pudesse ajudar aquele professor mais tímido na tecnologia bacana Edna quer fazer alguma complementação eu só reforço essa questão de ter um guru um padrinho é muito bom né eu contei para vocês eu dou aula em três universidades e cada uma usa uma plataforma de ensino eu não sou da geração digital então né imagina uma ferramenta já não é fácil imagina aprender três né e eu acredito que o segredo é esse a regra do engajar é a mesma respeitar o limite de cada um conhecer cada um saber o que são capazes ou não e que tipo de ajuda precisa então não é fácil um professor eu imagino de escola fundamental de um ensino tradicional se adaptar a tanta coisa nova em tão pouco tempo gente nós tivemos que aprender tudo em uma semana porque na semana seguinte já tinha que começar de novo então eu diria que o respeito pelas pessoas pelo limite de cada um conhecer abrir o espaço para essa pessoa falar quais são as facilidades quais são as dificuldades e permitir ouvir não é fácil e não é fácil eu falar para o meu chefe que eu não sei usar uma serra às vezes eu penso que sei tá gente vou lá e vou estudar mas às vezes eu vou estudar sozinha e não consigo aprender então enfim quando eu conheço as pessoas eu consigo compreender um pouquinho o limite dela e ajudá-la também a perceber esse limite e falar sobre ele porque é isso que vai nos ajudar a aprender aqui uma colocação do Vicente Omar Torres que me deixou bem feliz viu Vicente obrigada pela sua colocação ele escreveu o seguinte há quase 10 anos a Sônia sou eu já falava no livro os bastidores da educação brasileira necessidade de implementar na educação trabalho flexível de trabalho programas de qualidades de vida ponderação baseada em resultados entre outros e que pouco nós vimos evoluir nestes anos o que vocês acreditam que essa experiência que nós estamos vivendo agora vai impulsionar esses pontos que no caso acabei aqui de relacionar eu não tenho nenhuma dúvida eu acho que de novo eu estou enxergando como eu falei e eu sou mesmo a Edna me conhece bem eu sou uma otimista né Edna eu sou uma otimista totalmente otimista então assim eu realmente acho que essa é uma oportunidade tremenda para todas as organizações não só as educacionais reverem premissas né por que a gente nunca fez isso antes né por que a gente não conseguiu implementar uma política de remuneração variável eficiente para o corpo docente por que a gente nunca conseguiu olhar para a questão da presença como eu comentei de maneira diferente o que nos impedia tudo que nos impedia agora não só deixou de nos impedir né saiu da frente vamos dizer muitas coisas como nos provocou a acelerar esses planos então eu realmente acho que as empresas e organizações que sairão melhor desse processo são aquelas que olharem para isso como uma oportunidade de catalisar processos que são sonhos antigos às vezes né de implementação e que vão ficando para depois eu só reforço também eu sempre ouvia dos meus gestores que é no momento da crise que a gente vê quem é bom então eu acho que é no momento da crise que a gente pode se revisitar e perceber quantas coisas são possíveis com tão pouco nem precisa de tanto né então enfim tem aí um marco de oportunidades é possível não vai demorar mais dez anos viu Vicente tivemos que fazer na marco tomara não podemos deixar voltar hein gente nós aqui principalmente a maioria que são educadores gestores não vamos deixar voltar passou a pandemia a gente tem que estar muito melhor ok e uma outra pergunta da aparecida da Silva como nós podemos lidar com um profissional com um professor que de repente desaba nesse momento como que vocês reagiriam vocês como líderes o que que vocês fariam em termos de suporte vai lá Edna emocionalmente 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 a primeira coisa meu olhar acolher bom eu sou psicóloga de formação acabei não falando pra vocês então assim não precisa nem desmoronar só de bater o olho eu já percebi eu já pego no colo né eu acho que a gente precisa acolher deixa ele desabar é o momento de desabar a gente fala que eu sou uma defensora da resiliência mas é o momento gente de não de permitir não ser resiliente porque a coisa não tá fácil mas precisamos aprender com esse momento então acolhe faz com que ela perceba porque que ela desmoronou porque ela se sentava pra falar sobre isso é lógico que você não vai ouvir mas direcione ela pra algum apoio né enfim tem como eu falei pra vocês a própria BRH tem vários parceiros oferecendo apoio pro abono sem custo porque os profissionais da área da psicoterapia do coaching do mentor eles sabem que o momento está desestruturando as pessoas e estão em total acolhimento acolha se você não sabe lidar com isso dá um tempinho procura alguém que possa apoiar inclusive pode ligar na BRH que a gente não faz mas a gente consegue recomendar alguém que tá lá oferecendo isso gratuitamente porque o momento está permitindo que isso aconteça tá bom eu quero comentar acho que interessante esse ponto que eu concordo plenamente eu não sou psicóloga mas eu concordo que o acolhimento é fundamental há duas iniciativas legais que a gente fez a primeira foi a gente esse tema de saúde mental e de estabilidade emocional é algo que hoje você pensa como educadora gestora educacional o que que tira seu sono essa questão nos alunos principalmente a gente lida com um público muito jovem então eu venho trabalhando essa iniciativa já há algum tempo então hoje a gente tem desde centros de acolhimento dentro das próprias escolas como a gente tem uma parceria com uma empresa muito legal chamada psicologia viva não sei se vocês já ouviram falar eles oferecem sessões terapêuticas à distância por um valor bem menor do que a gente tem uma parceria para os alunos e aí o que a gente percebeu nesse momento a gente precisa oferecer isso também para o nosso time também para o nosso corpo docente então a gente estendeu a parceria que a gente oferece para os alunos para o nosso time e começou a fazer algumas coisas ativamente ou seja a gente tem conversas como essa que a gente está tendo agora 100% focadas em como manter a resiliência nesse momento como construir estabilidade emocional para passar por isso claro que dessa vez uma maneira mais um formato de palestra mas ao mesmo tempo permitindo interações e despertando nas pessoas a possibilidade de buscar como a Edna bem colocou uma ajuda mais individualizada quando necessário por um preço acessível por conta da parceria que a gente tem dica legal essa que você deu aí muito boa tem vários tem vários tem vários tem vários tem vários eu acho que depois a gente pode dar uma listinha para a Sônia compartilhar com vocês tem vários canais que é isso é possível nós precisamos nos apoiar a coisa não está fácil sim agradeço sim se vocês puderem depois me passar essa lista para eu compartilhar com o grupo todo que possa então oferecer esse auxílio tanto para alunos como também para as equipes ok muito bem pessoal então nós vamos agora encerrando o nosso webinar eu gostaria muito de agradecer a Edna e a Mayra por esse momento por essa preciosidade dessas reflexões obrigada a todos vocês educadores muito queridos estou com saudade de todos vocês que nos acompanham aí nos nossos papos de gestão reforçando que vocês receberão então por e-mail o link do vídeo receberão também os materiais aqui apresentados pela Edna pela Mayra também uma pesquisa de satisfação porque sempre nos ajuda saber o que vocês acharam até para nos guiar em termos continuidade desse nosso trabalho e eu convido vocês para o nosso próximo papo de gestão será no dia 30 de abril então na próxima quinta-feira no mesmo horário às 16 horas com o tema família e escola como estreitar os vínculos durante o isolamento social ok com certeza também um grande desafio para todos nós né são os líderes e vocês gestores de escolas e de universidades eu agradeço a presença de todos vocês um ótimo descanso e até a próxima semana e Mayra e Edna muito obrigada um forte abraço para vocês e a gente se vê no GEDU tá bom tchau tchau para todos eu que agradeço obrigada gente obrigada a todos em especial ao Wilson que eu estou vendo o prazer e vendo virtualmente gostoso obrigada Mayra foi ótimo ó um coraçãozinho para vocês a todos vocês gente tchau 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 tchau